Música Belezinha, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 3 Fast para o episódio de número 43 E bem, vamos falar com o Kazushi mais um evento dele E aí Makoto, você irá para o treino hoje? Irei, possivelmente Ah, bem, vamos lá Sim, topa dedicação, mas ninguém é mais dedicado do que eu Bem, vamos Kazushi parece feliz Good for him Então eu acho que ele vai para o 8 já, então daqui a pouco a gente já termina ele Ha, o treino é duro, mas divertido Kazushi O que foi técnico? Você tem um olhar assustador em seu rosto? Falou com a babãe O que você acha que você está fazendo? Só me treinando, técnico Já chega de treino para você, venha para a enfermaria Conheço de vocês de volta ao treino A enfermaria? Kazushi, algo aconteceu? É, certo Eu sabia Ele é um péssimo mentiroso Você pode totalmente ver que ele Está favorecendo um de seus joelhos Eu sei que você tem algo A fazer com isso, Makoto Me desculpe, mas me siga Você foi para a enfermaria com o Yuko Oh, baby, baby Let's play doctor Eu falei com a sua mãe Sobre o seu joelho Você está jogando Precaução no vento, jovem Aquela Fofoqueira Eu quero que você pare Antes que as coisas fiquem piores, ok? Por favor, eu preciso treinar Kaz Yuko Makoto também? Tome o tempo parado Kaz Treine quando puder O treino pode esperar até que você esteja curado Não, eu não tenho tempo Qual a pressa? Não seja tão rápido Não seja apressado Makoto Você esteve saindo com Kaz Ultimamente, não é? Você sabe de algo Mentir Desviar o olhar Makoto Espera Isso não tem nada a ver com ele Kaz Parece sentir culpado Eu não quero ser arrastado para isso Então Eu irei falar a verdade Kaz Kaz Está tentando protegê-lo Sua relação está mais forte agora Então é Kaz Foi pego no pulo do gato Você deverá receber Nossa benção Quando eu escolher De criar personas Arcana Chariot Charioto Então é O clube de corrida Chegou ao nível 8 Seu poder para criar Personas Arcana Chariot Aumentou Para dizer a verdade Eu Você Então Isso resume tudo Eu preciso treinar Eu tenho que ganhar ou Eu sei como você se sente Kazushi Mas Então é por isso JV Team Member Eu não importo se ele competir nos regionais Mesmo que seja somente Na competição individual Então eu não tenho que me preocupar Sobre ele nos Taser para baixo Por que estão aqui Estou preocupado com Kazushi Pessoal Eu irei Deixar-se continuar treinando por agora Então iremos ver como as coisas vão Mas Se eu disser a você para parar Me desculpe Mas você terá que escutar E eu quero que você vá para casa por hoje Sua mãe estará brava Se eu deixar você ficar Me desculpe É técnico Pessoal Eu Nós estamos acabados por aqui Agora voltem para o treino Todos Depois do treino Você desvoltou do ornitório E aí cara Qual é Piadista Em minha hipótese Se minha hipótese estiver correta A próxima lua cheia será Em 7 de julho Durante a Dark Hour Quando a próxima shadow irá aparecer Essa próxima operação Será muito importante para minha pesquisa Por favor prepare-se mesmo Para a próxima lua cheia Não fique nervoso quando uma shadow atacar Porque se você ficar Você Ah tá Já falei isso Whatever Ei Makoto Você escutou A shadow está atacando Casais agora Aposto que somente estão com inveja Estão você agora Parece que o número do The Lost está aumentando novamente Entretanto Parece que novos casos envolvem casais Talvez seja a hora Essa hora do ano dita Que tipo de shadow As vítimas das shadows Tem como alvo Hum Como é que fez que eu vejo a Fuka aqui Blá 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 Nhe Como posso ajudá-lo Você esteve checando o calendário Makoto E aí Dá para checar o calendário do sistema né Então É A gente está no dia 3 Aqui a gente tem a full moon Exams Go out with Yuko Exams Really Marine Day Exams result Closing ceremony Ih rapaz Missão Summer festival Opening ceremony Mission Respect the aged National holiday Alton Equinox Mais exams Fuck Então a gente vai ter provas de novo Fuck Ferro Ferro Clã A gente vai voltar pra aquela Estuda 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 E não aumenta academics Fuck 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 Tudo bem Então a gente vai poder focar um pouquinho nos velhos E na outra piveta Espero que eu tenha alguma persona pra eles Ah pros velhos eu acho que eu tenho Eu não sei pra criança Mas é Então É Yay Tem também um monge né Que talvez dê pra gente focar Já são 3 Talvez o Gourmet também Porque ele fica aqui Ele não fica na escola Sei lá Tem que ver Me desculpe Estamos cheio Ah hoje é sexta Fucking hell dude Fucking hell Draga Ah sim Horror house Você assinou um videocitador Numa pequena Sala Fechada Você tava sozinho lá dentro Mas de alguma maneira Você sentiu que havia mais alguém com você E aí Sabe que é uma tarde Vocês voltaram ao dormitório Ok O que irá fazer Estudar E então Ir dormir Tá mas 4 dias Eu acho que eu vou deixar Pra gente fazer Chegar até lá E fazer A boss fight no próximo dia Você decidiu estudar Ok Oh agora eu sou esperto Chegou nível 4 Oh nice Você tá sentindo com sono Você estudou 60 pela noite Faltam 2 níveis Só faltam 2 níveis Esclou Bora Hora de chão Porra Tá Sabadão Bom dia Você sabe Logo será a lua cheia Está nervoso Sim Estou feliz que eu não sou a única Mas ainda assim Nós temos que fazer Isso não importa o que Cara eu espero que ele Libere logo o que eu fazer O dela Porque o meu charme Já tá no máximo Também que Se eu fizer o dela Eu não sei se eu vou conseguir Fazer o da Yuko Então Fudeu As alas acabaram por hoje Tá Deixa eu ver se eu tenho a Yuko Por favor eu tenho Por favor fala que eu tenho A amiga ela não veio falar comigo Então se pode eu não tenho Então eu tenho Eu tenho a Yuko sim Fuck Fuck yeah Você tem planos para hoje Você está esperando alguma companhia Yuko eu te pedi Pediu para sair E se você tem Valkyrie Uma personalidade cana strain Você deveria se dar bem com o Yuko Aceitar a oferta Sim vamos Yuko parece feliz Vamos ver Mas será que vai ser evento Ou será que Só um bônus de É evento As crianças Estão secretamente Treinando hoje Também Desde que vocês somente Podem treinar aqui Por um tempo Vocês tem que treinar Sozinhos se quiserem ganhar Repitam comigo Eu posso ganhar Eu posso ganhar Uau Não desistam para o medo Não percam para o medo As crianças foram para casa Depois de treinar o seu treino Terminar o seu É Essas crianças serão Um desafio para os Sextos Anistas Logos O ganhador poderá usar O playground Eles me pediram Para escrever Uma carta Um desafio formal Para eles Eu estou um pouco preocupada Não somente com a corrida Mas também sobre Minha escrita Então Qual sua opinião honesta Podemos ganhar? Será difícil? Vamos esperar pelo melhor É isso mesmo Um técnico tem que acreditar Em seu time Yuko parece se ter animado Um pouco Eles fizeram o seu melhor Eles ficaram bem Não é? Depois de tudo Eles aprenderam da gente Você sente um laço Com o Yuko Sua relação está Forte agora É forte É mais forte agora Uma misteriosa voz Fala em sua cabeça Você deverá receber Nossa bênção Quando escolher De querer uma produção Da arcana Strength Ela está nível 6 Seu poder para criar Personas da arcana Strength aumentou Parece que Yuko Pense em você Com alguém Que iria ficar ao lado Dela através De tudo Sua relacionamento Se tornou Mais íntimo Está se tornando Mais íntimo Eu deveria pedir Para você escrever O desafio O meu não parece Muito impressionante Eu estou com vergonha Que aqueles cezanistas Irão rir dele Você foi para casa Com Yuko Oi Como foi seu dia? Você provavelmente Já sabe disso Mas a próxima lua cheia Será na terça Da próxima semana Tenho certeza Que algum tipo De shadow irá aparecer Por favor Seja pronto Estarei Eu espero Parece que o número Do The Lost Está aumentando novamente Entretanto Parece que Ah tá ok Whatever Ah uma lua cheia Chegando Eu posso esperar Para ver Como a shadow Irá aparecer Como a próxima shadow Irá aparecer Como ela será Você esteve checando Seu calendário Sim Então e aí Ah Tá De novo Ah Então Então Está só repetindo Oh pera É até amanhã Que eu tenho Para fazer as missões Deixa eu dar um corre Para ver Se não tem nada Que eu posso fazer Porque amanhã Geralmente é a data Que acaba Tudo Então é Então Yey E aí 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 Tá Não corre lá Lá com a Margaret Só para ter certeza Que eu não deixei nada Para trás Se eu deixei Fodeu Mas faz parte Então vamos lá Tá Então Request Aqui Tem alguma Perform Perform Justice Realize Habilidade de fusão Justice Você precisará De um Angel E de um Anjo De uma classe maior Eu tenho Principal Então é só Comprar Angel Que eu posso Fazer essa Três Frost Que aí Não tem data Não tem data Ah Então perfeito É o que a gente Já tem todos Tipo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Falta Oito Oito Deve ser Depois dessa 11 12 13 14 Daí Tem Do 15 Ao 36 Daí Do 38 Do 55 Do 58 Ao 60 Se pá Todas essas Daqui Do 64 Até 86 São habilidades de fusão Daí tem aqui Algumas É e por aí vai São quantas missões No total Deve ser umas 100 Pra mais Então é Ah Tá Eu não vou fundir nada Se eu for fazer alguma fusão Vou fazer off camera Porque tentar pegar Umas habilidades boas Então E aí Ah Aqui vai tá cheio né Yup Tudo bem Então É Hora de Perder dinheiro Vou aumentar Meu academics né Yup Tudo bem Você testou Sua habilidade De trivia Contra jogadores De todo Japão Então Ok Dá pra pegar Academics Aqui Só que Eu teria Esconto né Velho O que irá fazer Estudar e Estudar e dormir Já falei Eu tenho que aumentar O máximo De academics Ai ai Você tá sentindo Com sono Você estudou O suficiente Por hoje Cara Persona 3 É um jogo Grande Porque até agora Não tá aparecendo A gente tá no episódio 43 Eu acho né E tipo A gente já tá Indo pro Faltam 8 Boss A gente vê que são Não tem uma dungeon Necessariamente Pro boss É só você jogar E esperar Tá ligado Não é escola hoje Ele parece ser Muito mais fluido Que o 4 Porém Eu não sei Eu tô sentindo Que o Tartus Ainda não tá Com importância Por enquanto Você encontrou Alguém hoje Iuko Verdade Hora de partir Temos um encontro Vamos ver Vamos ver Ó Manda muito fofinha Velho Esteve muita conversa Ultimamente Sobre as coisas Da síndrome da apatia Iuko está encarando A fumaça Subindo do seu café O vapor né Mas tenho certeza Que não vai afetar Aquelas crianças Nem um pouco Elas estão tão empolgadas Sobre a corrida Sabia? Elas são Crianças bem incríveis E o que parece feliz Eu tenho inveja delas Desde que eu não tenho nada Que eu realmente Seja apaixonada por Não desista Você vai encontrar algo Você é incrível também Você é incrível também Não Você tá me dando muito crédito Mas Soa legal Dizer que eu Isso Eu sou ambas A gerente de time E a técnica Eu ia dizer você o que Se aquelas crianças Ganharem a sua grande corrida Então você pode me elogiar O quanto quiser E o que parece um pouco Envergonhada Você aprendeu algo novo Sobre ela hoje Sua relação pode sonhar Mais forte logo Está escurecendo Você decidiu voltar Do dormitório Tá Eu acho que vai dar Talvez certinho No tempo Para a gente começar E o cara Terminar dela Hello Mano Essa roupa do Mitsuri É muito Baby baby Mitsuri é muito stylish Vai tomar no cu Parece que o número dos É a mesma coisa Como posso ajudar A shadow está realmente Aparecendo o dia Depois de amanhã Eu não tenho ideia De que tipo de shadow Será Então esteja preparado Para tudo É o que falam Se você estiver preparado Você não terá Nenhum arrependimento É o que eu espero Pergunto Qual a próxima shadow Irá Como a próxima shadow Irá ser Os garotos Não estão aqui Bem Mijão de lei Você se sente normal Você acabou de dar Um mijão milagroso Você se sente normal Estou aqui Mesmo que estivemos Ficando mais fortes As shadows estão Ficando mais fortes Também Com o próximo Podemos Quanto podemos Continuar isso O que acontece Se chegarmos No nosso limite E assutarem Nas nossas bundas Cara isso seria horrível Bem quando isso acontecer Eu vou voltar no save E tentar de novo Chegar no seu limite Significa que você Não pode ficar mais forte E somente se aplica A alguém Que não é um mestre Que é um mestre A maior parte das pessoas Usam isso como uma desculpa Eles dizem que você Alcançou o seu limite Mas na realidade Eles somente desistiram Ai Você pode começar Em esquecer Sobre alcançar o seu limite Esse é o primeiro passo De ficar mais forte É Eu não sei Se eu consigo subir Mais nível Do que 99 Mas eu vou tentar Porque o jogo mesmo Tá me dando limite Mas se você Tá falando Eu acredito Tá Eu vou salvar agora Porque eu não sei Se ele vai passar O dia direto Se for Vai dar ruim Porque eu não vou ter Nenhum save próximo Dele Então eu não quero arriscar Eu vou salvar agora Só por role Play So Então hoje Porque o karaokê Tá vazio Então courage Courage neles Eu tenho que procurar Velho Eu já falei isso Pra vocês né Eu tenho que procurar Um tutorial De como farmar As pedras Preciosas Pra melhorar As minhas coisas Tipo na moral Karaokê solo Então bora Forever Acho que não é isso não Tudo bem Você cantou por horas e horas E aí Tá Mais dois níveis de knowledge Academics Dois níveis de courage Courage Que irá fazer Estudar em Antônio Dormir Não fica preso Não fica preso Não fica preso Você estudou Academics F*** Tudo bem Tudo bem Ai ai Bem No pior dos casos Eu vou ter que loadar O último save E não estudar a noite Ou estudar Até eu não ficar fatigado Porque É Como eu disse Eu realmente espero Que não tenha nada Vamos ver o que Que a gente tem aqui hoje Em la escuela E aí Ei O que foi Amanhã é o grande dia Sim Cara Eu estou Completamente acabado Bem antes do Torneio Ou algo assim Sabia Agora eu sei como a Kiko Senpai se sente Antes de ele Entrar no ringue As aulas acabaram por hoje Tá A gente tem O Kazushi Mas a gente tem A Yuko Essa é a F*** Question Doe 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 F*** Ok Aaaaaah A gente vai ter que ir de Kazushi mesmo Se bem que eu acho que ele não vai aumentar o social link dele Então Yeeey Yeeey E aí Makoto Irá ao treino hoje Você gostaria de ir ao treino hoje Ir ao treino É Leva dedicação Mas ninguém é mais dedicado que eu Vamos Kazushi parece feliz E aí É Não Não vai ter Você sente sua amizade crescendo mais forte Quando você sai com Kazushi Sua relação pode sonhar mais forte logo Está escurecendo Vocês de voltar ao auditório Então É Acho que vai ter que parar o vídeo com 20 e poucos minutinhos E aí Amanhã é o dia, cara Se perdermos, então A cidade será perdida No The Lost Somente pensar sobre isso me deixa louco É melhor ganharmos, cara Está tudo em nossos ombros Cara Eu não sei se eu sou capaz de dormir hoje à noite Se você quiser ir para o Tartus Conte comigo Eu não posso Eu tenho que dormir hoje à noite Se a hipótese estiver correta O próximo Shadow irá aparecer amanhã Yeeey Amanhã nós iremos testar-me A hipótese A Shadow irá aparecer durante a Full Moon É uma É muito Isso é muito porrugante para um pesquisador Tal como eu A batalha com a Shadow é amanhã Eu sou tão empolgado Cara Eu não irei conseguir dormir Nada hoje É por isso que eu não estou no meu time Ah, uma lua cheia Chegando Mas posso esperar Para ver como a próxima Shadow será Você parece doente Você está bem Espero que sim Ui, não Vamos ter minha coragem Fuck Eu não senti nenhuma Shadow ainda Nós ainda não temos coisa Não sei esperar até amanhã Não Me pergunto Isso é o tempo Isso é o que fala Quando ele libera Aí o Kari Deixa eu dar uma olhada Nas coisas do Social Link dela Rapidão Disponível 25 de Julho A gente está no 7 A gente vai ir para o 7 de Julho Então tá A gente tem um mês Dá para terminar Acho que nem dá tempo De terminar tudo ainda Fazer todos os 4 Ah, dá sim 20 dias Dá tempo sim Tem que ver se vai poder Porque Uh, fodeu Quando começam as férias Eu vou poder sair com ela Nas férias Closing Ceremony No dia que dá para começar O da Yukari Então eu tenho Literalmente até o dia 24 Para terminar da Yuko Pois eu não sei Se eu posso ficar fazendo dela Fora da escola Caramba, velho Fodeu Fodeu, claro Tudo bem Ah, eu não vou E passar o tempo agora Porque eu não sei Se amanhã vai ser o dia direto Então, e aí Mas é Bem O vídeo vai estar ficando por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para ter dando aquela força Para mim E estar recebendo As atividades Ações determinadas do YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos um Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau